Vou falar de Overwatch, tudo bem, pronto, para quem não sabe, Overwatch é um novo IP que saiu há um mês que ela saiu agora no mercado e nós podemos estar a ver tipo, talvez o próximo sucessor de LOL, para aqueles que vão ficar sempre, como é dizer, fartos de LOL e temos aqui uma coisa que basicamente é um First Person Shooter e vão comparar muitos Team Fortress 2, o que eu acho que sim. Mas eu acho que é engraçado, porque sendo diretamente comparável com Team Fortress 2, porque é o que toda a gente o compara efetivamente, tu começaste a falar de League of Legends, o que eu já tinha pensado nisso, mas não vejo muita gente a dizer essa comparação. Mas realmente, apesar da estrutura do jogo ser muito a Team Fortress, há aquela cena dos poderes, que são a maneira como a quantidade de personagens se conjuga parece ter muito mais a ver com o MOBA, não é verdade? Exato, porque se fomos a ver, e pelo que podem estar a ver no vídeo, nós, cada personagem tem diferentes habilidades, mas não precisam estar sempre a evoluir, porque aqueles personagens já têm os poderes pré-definidos. Ou seja, nós temos um tanque que tem sempre um escudo, porque todas as personagens têm um ultimate, ou seja, têm um poder especial que vai enchendo ao longo do jogo, caso faças muitas kills ou que estejas a ser muito efetivo no combate e que ajudam muito na reviravolta, porque um destes movimentos pode ditar a decisão de um jogo. Pode ser como, pode ter sido, por exemplo, estamos a mostrar aqui, mostrar um payload que, de um momento para o outro, este jogo vai correr mal, eu vou já dizer que isto vai correr mal, mas... Pessoal, atenção, Jorge, não te esqueças que isto não é só no YouTube, também é iTunes, portanto, há pessoas que não estão a ver. Pronto, eu peço desculpa, mas depois para quem quiser pode ir ver isto no YouTube. Eu vou meter o link para o canal, vai estar tanto no nosso, claro, como também vou meter o link para o canal do Jorge. E pronto, muito obrigado. E desde já, é como eu estava a dizer, aqui pode ser decidido tanto de um momento para o outro, mas também há a coisa de, aqui tens de ter uma equipa boa, porque se tu tiveres... Porque eu já tive muitos jogos em que a maior parte das minhas equipas não tinham nem um healer, nem um tanque. Ah, e quebrada, já percebi, já percebi. Exatamente. Porque, por exemplo, eu até acho que este jogo, eu até acho que este é um jogo que se presta. É claro que se tu tiveres uma equipa de 4 gajos, que estejam aqui no Skype, por exemplo, ou noutros coisas de chat, e estejam coordenados, e tu tiveres com um pessoal aleatório, é claro que vais ser completamente massacrado. Isso não há dúvida. Mas eu até acho que desde que haja uma equipa com algum equilíbrio nas personagens, e que as pessoas saibam escolher a personagem certa, para a altura certa, este até é um jogo em que até se faz um trabalho de equipa muito bom, com desconhecidos e sem voz de chat. O que eu acho impressionante. Sim, porque quando estás a jogar sozinho, e quando não há comunicação entre o grupo em si, as personagens fazem isso por ti. Fazem a comunicação, exato. Exatamente, porque muitas vezes eu estou a jogar, e a personagem diz-me assim, tens alguém atrás de ti. Isso é tão brutal. É tão, ó, como é que não há mais gente a fazer isto? Pois não, e isso é o que ajuda muito, muitas das pessoas, porque muitas vezes as equipas, nós estamos, quando estamos a jogar sozinhos, e estamos a jogar com desconhecidos, nós praticamente não falamos muito. Mas agora, as próprias personagens dizerem isso, eu acho que isso é algo revolucionário, no meu caso. É tão óbvio. Eu lembro-me de estar a jogar com o Reaper, estar a passar por um túnel e oi-se o Soldier 76, não é? Sim. Ao meu lado, a dizer, bogeys on your nine. Ah, é verdade, estava aqui um gajo a vir. E eu vou-te já dizer uma coisa, muitas vezes o som é o teu melhor amigo, porque muitas vezes tu, se ouves, por exemplo, um inimigo a dizer, I got you on my sight, mas é da equipa contrária, tu já sabes que, ok, alguém ativou o ultimate do Soldier 76, e tu não queres estar nesse momento. Não, 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 tu queres fugir de ficar num cantinho bem arroladinho a chorar. Aqui o som dá muito jeito para os jogadores que agora, acho que é para a semana que vem, ou assim, vamos ter agora o modo competitivo, vai ser agora atualizado, e eu acho que, em princípio, mas eu acho que Overwatch, para o preço que está, eu não concordo muito bem. É um bocadinho caro pela quantidade de modos que tem, não é? Tem poucos modos que tem. Exato, porque eu arranjei a versão Origins, que tem já muitas coisas, tinha as skins, mas também tinha as coisas do Hearthstone, tinha o World of Warcraft, mas eu acho que pedi, mas a coisa é, para o PC, são 60 euros, para PS4 e Xbox One, 70, mas eu estou a ver isto um jogo que parece um, não sei, para aí 50. É um dead match, não, é um time, é uma coisa de... Se fosse qualquer outra companhia a lançar este jogo, ele custava 20, 30 euros no máximo. Se não fosse free to play. Pois, ainda tínhamos este caso que, sim, se calhar, antigamente dizia-se que se calhar Overwatch seria, talvez, free to play, mas depois a Blizzard veio confirmar-nos que não. Mas a coisa... Mas desculpa, antes de falarmos um bocadinho mais no modelo, eu não queria deixar de pegar na que estavas a falar do som, e eu reparei, e não joguei tanto com tu, mas eu já cheguei a um ponto em que eu sou espaços, eu quase de certeza que sei de que personagem, que personagem é que vem, não é que vem aí alguém, eu pelos espaços consigo quase saber que personagem é que vem aí. NERD! Já te apercebeste isso? Já, já me apercebi. Mas é design, não há muita gente, não há muitas equipas a fazer, e note-se que isto é o primeiro first person shooter desta equipa. Pois é. Mas tem estes pequenos toques de qualidade, e lá está, se calhar, é precisamente por ser o primeiro. O facto de estarem a fazer uma coisa que para eles é nova, tenham ideias diferentes do pessoal que safam no jogo destes todos os anos, ou dois em dois anos. Sim, se estivermos a comprar isto como um Call of Duty, que pronto, eu vou dizer na minha opinião, eu não sou muito fã, já joguei, e honestamente, uma sequela sempre, em cada ano, farta. Não é, não é assim. Aleluia, não. Gostei. Aleluia. Já estás em boa companhia. Pronto. Mas eu acho que Overwatch em si, tipo, eu acho que é aquela... Eu vou dizer, se calhar, isto pode ser uma obra-prima, e eu acho que muita gente vai gostar de jogar isto. Mesmo que fiquem aziados, ou mesmo que gostem, eu acho que as pessoas deviam experimentar Overwatch, pelo menos uma vez ou outra, e não virem cá dizer que Ah, Overwatch isto e aquilo não parece interessante. Não, tipo, vai ser interessante. Tipo, pega no jogo, pega numa personagem. E outra coisa que eu gosto também, é o facto que... Qual é a coisa que são as tuas personagens? As personagens que eu jogo mais neste Overwatch, são Reaper, quando estou a atacar, ou então Soldier ou Pharah. Muitas vezes, quando estou a defender, eu sou Thorb. Ferra é para os fãs do Tribes. Sou Thorb, ou Bastion. Ok. E pronto, às vezes, quando arma em tanque, sou mais, tipo... És aquele cara. Sou mais Winston e Roadhog. Ah, Roadhog. E suporte, suporte. Eu nunca aprendi, ainda não aprendi a jogar com tanque. Eu normalmente... Sou como tu em termos dos atacantes. Sou com... É River e Soldier all the way. Gosto muito de jogar com o Mercy. Gosto muito de jogar com o Mercy. Acho uma personagem muito interessante. E pronto, sou daqueles porcos que andam por aí com o Bastion a fazer as pessoas de testar-me. Mas, sabes uma... Mas gosto, por acaso, que aqui os suportes, às vezes, dizem que... Ah, o suporte não é nada útil. Não, não. Então venham jogar com o Lúcio. O Lúcio, tipo, é uma... É o próximo que eu quero aprender a jogar. É o próximo que eu quero aprender a jogar é o Lúcio. E eu vejo as coisas no tanque. Muitas vezes as pessoas... Vejo os jogadores que usam dois tanques e muitas vezes usam a Zarya. Não vejo a Zarya como meio em tanque, mas vejo ela como um segundo tanque. E que dá muito jeito, por causa da habilidade dela, que usa os escudos. E se ela dá muitas vezes aos atacantes, ela vai ficando com a energia. Portanto, uma pessoa que souber usar a Zarya tem uma equipa bem definida, por assim dizer. Não, no caso, não tem experiência. Não tem experiência. Mas pronto. Mas quando jogarmos, ou assim, pronto. Eu também não sou muito jogado de Zarya. Eu já experimentei uma vez ou outra. Não sou assim muito bom. O que eu sei que tu jogas bem, mas que eu nunca consegui apanhar o jeito, talvez porque não tenho background tribes, é com a Pharah. A Pharah... A Pharah, vou dizer-te. A Pharah... A única coisa que dá jeito... Acho que a mobilidade dela é muito complicada para mim. Tenho muita dificuldade em acertar com a mobilidade. como usar o jetpack de maneira eficiente. Sim. Às vezes o jetpack pode ajudar, como pode não ajudar. Mas também o facto dela é que os rockets dela fazem splash damage. Portanto, pode não acertar no alvo. Sim, sim. Ela tem o rocket launcher do Quake. Exatamente. A arma dela é o rocket launcher do Quake. Sem que eu não sei tirar nem porra.